Oi Flores, tudo bem? Vou começar mais um diário, acabei de postar um aí no canal, né? Tô subindo na verdade, né? Pra publicar no YouTube, tô fazendo almoço, vou fazer uma farofa de repolho, tô fazendo um almoço aqui, tava lidando com a casa, aí eu vou gravar o fim de semana pra vocês, tá? Eu sei que vocês gostam muito, as visualizações cada dia aumentam mais, mas é sinal que vocês estão gostando, então vou trazendo mais vezes, que eu gravei quarta, quinta e sexta, né? Aí eu vou gravar sábado e domingo, daí posto na segunda e eu vou gravando durante a outra semana também, daí é isso, e tô lidando aqui, aí vai ser isso aí, gente, daí eu vou gravar o fim de semana pra vocês, e já vai deixando o like, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito, e vai compartilhando os vídeos também, tá bom, gente? Que é muito importante, então é isso aí, vou aqui lidando aqui com as coisas, e é isso, até depois. Meu almoço de agora, que tem chuchu refugado, farofa de repolho e carne de porco cozida, aqui é um suco de maracujá, mas esse aqui eu não fico tomando junto com a comida, porque não faz muito bem, né? Então, é isso aí. Eu só coloquei aqui mesmo, porque daí eu já aproveito e gravo tudo de uma vez, né? Mas eu dou uma pausa depois pra tomar. Vim pedalar, tô aqui com a bike, ó, tô aqui parada numa ponte, descansando um pouco, mas eu vou um pouquinho mais pra frente, aí já tô indo embora, tá, gente? Aí depois eu coloco aí quantos quilômetros eu pedalei. Meu jantarzinho vai ser pastel de abobrinha, aqui, e pastel de batatinha. É diferente, gente, mas eu juro, gente, é uma delícia, principalmente de abobrinha, muito bom. E é isso aí, eu vou jantar. Dia flores eu vou comer o mamão, né, de café da manhã, e com semente mesmo, que daí eu comprei no banheiro. E daí depois vai ser café e três bolachinhas de água e sal. Aí é frio, gente, então eu vou tomar café aqui na cama mesmo. Aí, ó, cafezinho com três bolachinhas de água e sal. O meu café é com açúcar cristal mesmo, como vocês mesmos que estão aqui já sabem, mas pra quem não sabe, é novo no canal, sejam muito bem-vindos. Mas no começo da reeducação alimentar eu não tirei o açúcar, tá? Então, no café, essas coisas assim, eu não tirei. Porque, gente, eu não suporto, né, adoçante, nem nada. Tem que ser o açúcar cristal. Açúcar cristal é daqueles pacotão grande, sabe? Não é açúcar refinado, é o açúcar cristal. É daquele do pacotão mesmo, de cinco quilos. É daquele lá. Então, deu super certo, estamos aqui mantendo o peso. Então é isso. Vou mostrar pra vocês o suruquá. É de manhãzinha ainda, eles estão ali no pinheiro, na araucária, ó. Vou mostrar pra vocês, mas eu não vou falando, porque senão eles voam. Não adiantou nada, foram embora tudo. Esses são uns pássaros bem grandão. Fora embora, gente. Fora pra lá, ó. Se embora. Tá frio aqui, ontem eu pedalei uns 12 quilômetros, mais ou menos. Fiz um monte de volta, fui em estrada de chão, fui pelo asfalto, pedalei bastante. Tava bem friozinho, mas peguei a blusa e fui. Aí esquentou. Aí eu não sabia se tirava a blusa ou ficava com a blusa. Porque se não, fica aquela história de tira, casaco, bota casaco, tira o casaco, bota o casaco. E assim por diante. E é isso. Aí, agora tá um solzão, ó. Que delícia. Domingão. Acho que eu vou lá na manhã mais tarde. Aí, que é ruim ficar diretão nos sítios. Dá um desespero. Eu quero sair, sabe? Bater perna um pouco. Que é gostoso, né? Mas ficar o dia inteiro, nossa, é entediante. Mas é isso aí. Eu vou mexer com as coisas ali, lavar uma loucinha. E é isso aí. Olha a minha rosa do deserto. Abril. Que foi? Você quer aparecer na câmera? É, nessa safada. É, aqui a pipoca, aqui, ó. Não é, pipoca? Quer aparecer, né, mãe? Só sem vergonha. Vou mostrar o pandinha pra vocês como que ele tá. Oi, tia. Eu já tô bem. Eu tava muito mal. Quase morri. Ai, pipoca. Ciumenta. Aí, ó. Já tá bem, gente. Já tá andando. Já tá comendo. Já tá fazendo arte. Daí aqui ele tá se esquentando. Né, pandinha? E é isso aí. Mostrar pra vocês que vocês falaram que era pra mostrar. Nós dois ficam aí se beijando. Aí o machucadinho já tá cicatrizando já. Graças a Deus, né? Mas é isso aí, gente. Hora do meu almoço. Arroz e feijão. Aqui tem abobrinha e batatinha. Que eu fiz ontem, né? Eu misturei, né? Aqui a salada de tomate. Farofa de repolho. Aqui carne de frango ao molho com batata. Então, eu vou almoçar agora. Tô aqui, ó. Como vocês podem ver, tá tudo escuro ali. Mas Daniel fez um mingauzinho de mãezena. Eu jantei lá na minha irmã. E aí, comi lá. E tava uma delícia, gente. Mas agora deu vontade de comer doce, né? Então, eu vou comer esse mingauzinho. E isso aqui é canela, ó. Canela em pó. E quando eu tava na época de manter o peso, às vezes não tinha doce em casa, né? Mas daí eu fazia na ceia também mingauzinho de aveia. Eu colocava leite. Leite integral mesmo. Duas ou três colheres de aveia. E colocava uma colher de açúcar. E mexia até engrossar. Aí ficava quase com essa aparência aqui mesmo, ó. Ó. E daí eu fazia desse jeito. Mas é isso. Daí eu vou já encerrando por aqui, né? Daí vai ser isso aqui que eu vou comer. Então, Flores. Eu fui lá na minha irmã. Acabei jantando lá. Esse pratinho que vocês viram aí foi de lá. E é isso. Vou encerrar o diário por aqui. Eu não fui me pesar, tá, gente? Porque fim de semana, né? Daí comecei. Nem fui, na verdade, sábado. Eu só fui hoje, domingo, lá na cidade. E daí eu não fui me pesar, né? Mas o último diário que eu postei no sábado, eu mostrei o peso lá atual. Aí eu só vou me pesar lá na quarta-feira. Que daí eu vou na cidade resolver as coisas. Aí eu me peso e gravo pra vocês o meu peso, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse diário. Espero que você consiga o seu objetivo do emagrecimento. Boa sorte. Deixa o like, que é muito importante o like aqui pro canal que o YouTube divulga o vídeo. E manda notificação de vídeo pra você. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E comenta aí no vídeo também se você tá perdendo peso, como que tá. Vai deixando um comentário aí que eu gosto de ver os comentários de vocês, tá bom? Então é isso, ó. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!